Eu acho maravilhosa uma oportunidade de você trocar com pessoas de tão diferentes origens, falando sobre vários temas, não necessariamente temas que você consome normalmente. Aliás, é até legal que não seja assim. Acabei de entrar numa palestra que não tem absolutamente nada a ver com a minha aptidão intelectual, minha aptidão de energias, o meu trabalho, com a minha vida, nada. Mas, enfim, foi ótimo. Eu acho que um lugar como esse promove novas experiências, promove novos pensamentos a respeito dos temas. Se a gente for falar de inovação, acho que possibilidades como essa são fundamentais. E eu acho que a partir disso você encontra novos caminhos. Se a gente for falar um pouco sobre o motivo de eu estar aqui, o aspecto da inspiração, eu acho que encontros inusitados, experiências inusitadas, oportunidades improváveis, geram inspiração para caminhos novos, caminhos inovadores. Então, eu acho que é um lugar que movimenta isso e é um prazer estar aqui, um privilégio. Eu acho que o ser humano tem uma necessidade primitiva de inovar, de descobrir novos caminhos. A gente está sempre olhando para frente, pelo menos deveria ser assim. Em alguns aspectos, não é. Mas, enfim, eu acho que essa necessidade primitiva de olhar para adiante faz com que você busque novos caminhos. E inspiração é isso, né? É a busca de uma realização ou de uma razão para que você caminhe em determinada direção. A gente precisa disso. Da minha parte, eu posso dizer que o que me inspira é a provocação. O que me inspira, basicamente, é estar numa condição de provocar as pessoas de alguma forma. Com as minhas histórias e com os meus personagens, eu procuro provocar uma curiosidade, uma emoção, um desconforto, um incômodo, uma auto-reflexão. Alguma coisa que faça com que as pessoas se reconheçam ali, se repensem ali. Essa é um pouco a minha inspiração. E eu acho que isso faz com que eu me mantenha atento ao que eu faço, ao meu trabalho. De que maneira eu sou mais provocador nesse momento da minha carreira? De que maneira eu consigo provocar mais as minhas relações no meu dia a dia? Só para falar um pouquinho do que me inspira. Fazer o que está por vir. Uau, não tenho a menor ideia. Mas assim, é legal porque eu acabei de fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Entrar numa palestra de software. Então eu acho que é um pouco isso, né? Se provoque, se disponibilize. Quem sabe acontece alguma coisa interessante. Se inscreva no canal.